Salve, salve galera, Raiz Game de volta com mais um vídeozão aí pra vocês Agora a gente vai dar um rolezão aí de Scania Jacaré no push do container, amigão É... porta container aí do Cível 3D, tá? Lembrando aí que esse porta container aí é um reboque que ele funciona em qualquer mapa, tráfego e reboque próprio, né mano? Então, galera aí que se interessar, o link de compra vai estar na descrição do vídeo aí direcionado lá pra página do Cível 3D, beleza? Essa Scania Jacaré aí galera é do JB Art Molds, tá? Assim como o 1519 que a gente gravou ontem aí Essa aí é a Scania Jacaré do JB, tá? É um molde também que tá disponível pra compra lá no site dele, beleza? A gente vai puxar aqui o menu aqui e vamos visitar aqui a concessionária da Scania, né jovens? Pra gente poder mostrar aqui pra vocês como que tá essa Scania agora aí, né? Então bora lá, né? Aqui você tem aqui três opcionais de cabine, né? Vai mudar ali a questão do painel lá, ó, o interior muda, né? Ela se torna aquela Scania 110 clássica, a 11 simples e a 110 simples, tá? Chassi 4x2, tá? 6x2, 6x4, tanque de 600 litros, muda ali as variações de tanque dela, tá? Tem um escape aqui com essa variação aqui, saindo fumaça ali, né? Apesar que no jogo isso ainda não é funcional, né? Provavelmente nem vai chegar a ser um dia, creio eu, eu acho que não chega Mas tá aí, ó, tem um escape ali com essa opção da fumaça, tá? São três opções de motores, tem algumas transmissões aqui Aqui tá o interior, lembrando, né? Como eu disse, dependendo de o que você escolhe ali, ela vai mudar o interior, ó Aí, tá vendo? Já mudou aqui, ó Já mudou também, ó Então, dependendo de como que você colocar o interior, a cabine, né? Vai mudar o interior aqui, né mano? Então, aqui, ó, e opcionais A gente vai ter aqui, né? A base do para-choque, né? Pode estar colocando aqui, o bigodinho ali As lanternas ali, né? Dá pra colocar aqui no para-choque, se você quiser Ornamento, né? Essa proteçãozinha ali Aqui a logo, tá? A logozinha ali vai mudar também, ó Se você colocar Aqui é o filtro Filtrozão aí Aqui você tem o opcional da grade Gradezinho aqui que você pode estar mudando Tem alguns opcionais de quebra-sol Aerofólio, né? Climatizador O pneu ali, né? No step, que dá pra você colocar no chassi Aí, ó Aí você vem aqui e põe o escape Próprio Pra usar com o step, né? Ela vem com as rodas também E esses pneus Tem alguns opcionais de lameiro, né? Já apareceu o lameirão do Mercedes ali Porque eu tô com o Mercedes ativado também Aí, ó E é isso aí, migão Essa é a Scania aí do JB Art Modes Quem quiser adquirir O link vai estar na descrição do vídeo Direcionado lá pro site dele, tá? Aí aqui tem umas fotos, mano Com as fotos interessantes pra você pôr Mas eu não vou colocar não, tá? Porque pode dar ruim aí no YouTube Mas tem umas fotos legal ali Dá pra pôr umas revistas Só quem é das antigas aí Elas sabem o que é aquelas fotinhas ali, mano Quem sabe numa live A gente não deixa escapar alguma coisa Tem dois opcionais de volante E é isso aí E tem umas fotinhas aqui, migão Tem umas fotinhas top aqui Mas ela não vai pôr não Porque pode dar ruim aí no YouTube, né? Em relação à pintura, galera Ela tem as pinturas clássicas, né? Tem a azul vabes, o verde clássico E o laranja moderno E o laranja comum E as outras pinturas aí Funcionando perfeitamente, tá? Bem da hora Fechou? Então é isso aí Vou rodar com ela um pouquinho Aqui pra vocês darem uma conferida Como que tá aí o desenvolver da Scania Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Caminhãozinho bom de andar, viu? Cê tá doido E combina com o container, né, mano? Na moral, Scania, jacaré Combina com o containerzão O interiorzão dela aí, ó Vidros funcionando Bonitinho aí Estourou as biela tudo agora Eita freio! Você tá doido, migão Levanta a poeira, é ela, né? Los SMS Saiba V privando da Scania Estou correndo Eita òhe Você tysicos Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.